A obra da doutora em Giparaná de 500 milímetros, que tem investimento que ultrapassa 38 milhões de reais, recursos do PAC, continua em andamento aqui em Giparaná. Eu converso com o Cléderson Viana, ele que é presidente da GERD, para falar sobre essa interdição que está acontecendo na T2, na Avenida Brasil. Não passa nenhum carro por aqui, ou seja, os comerciantes estão um pouquinho, de repente, incomodados, mas é uma obra necessária e não tem outra forma de fazer, não é isso, Cléderson? É, Cátia, como você disse, está causando um transtorno aqui para o comerciante, aqui na área da T2, com a Avenida Brasil, mas infelizmente é um transtorno necessário, que é para melhoria do abastecimento de água aqui no 2º Distrito. Então, hoje, a empresa Vale do Ouro entrou no 30º dia de serviço, já de assentamento da doutora. Então, a expectativa é que até amanhã à tarde, finalzinho da tarde de amanhã, já liberem aqui essa parte aqui, que a obra vai seguir sentido a Avenida Maringá, até a doutora Fiel, e amanhã, final da tarde, o trânsito está liberado já por aqui. Cléderson, essa obra da doutora compreende aproximadamente 2 km, é um serviço minucioso, tem que ser feito com muito cuidado, e você disse o seguinte, que onde está acontecendo essa abertura aqui, nessa avenida, tem cabos de fibra ótica, tem outros tipos de ligações, então tem que ter muito cuidado. É, nós solicitamos a empresa que tomasse muito cuidado nesse trecho, por causa dos cabos de fibra ótica da Oi, que tem por aqui, nós temos a questão da rede pluvial, tem rede de água também aqui, então, para evitar um transtorno maior para a população aqui da Avenida Brasil, aqui o pessoal do 2º Distrito, então, está sendo feito um trabalho minucioso, hoje está sendo feito um trabalho de sondagem, para localizar essas redes aí, para que amanhã comece, de fato, o assentamento da tubulação. Qual seria a porcentagem de obra concluída? Hoje nós estaríamos, em relação à doutora, hoje nós estaríamos com 70%, 75% da parte da doutora já concluída. Obrigada pela entrevista, acabei de conversar com o Cléderson Viana, ele que é presidente da Gergem de Paraná, que está aqui ao meu lado, acompanhando, atendeu o nosso pedido da Rede TV, para falar sobre essa obra da doutora aqui em Giparaná. A gente volta aos estúdios com mais essa informação.